Olá, seu torresmo. Tenho um cliente que precisa de uma entrega especial para o Papa Moscas. É para o escoacho. Tem que ser entregue até o pôr do sol. Beleza, coloca no balcão perto da saca de dinheiro. Não estou vendo uma saca de dinheiro. Então não estou vendo uma entrega até o pôr do sol. Ah, claro.